Brasil, Brasil É o meu tesouro, você é o meu Brasil É o meu tesouro, é Brasil pra cá, Brasil pra lá O Brasil está em todos os lugares Ele é querido e tem homens na lente E dá sua vida por esse lugar Vamos, ela é só brasileira Vamos, essa taça ganha Segue o exemplo de Pelé e de Sena Manteve o Brasil em primeiro lugar Vamos pra mais uma vitória Dezeste povo gritar Vibrando com emoção Que o Brasil é ex-campeão Todos acertando as bandeiras E vocês com a taça na mão Bola no pé Chuta no gol Viu um entrou Toma chuta Toma na bola Que a taça é nossa Com o Brasil Não há quem possa Bola no pé Chuta no gol Quero ver esse gol Lado pra cá Corre com o abraço Que a taça é nossa Com o Brasil Não há quem possa E devolva Devolva coca-cola Pra comemorar Vitória do Brasil Toma era um em todos os lugares É coca-cola e Brasil Brasil do futebol Coca-cola do sabor e paladar É coca-cola e Brasil Brasil do futebol E pego uma coca-cola Pra comemorar Vitória do Brasil Número um em todos os lugares É coca-cola e Brasil Brasil do futebol Coca-cola do sabor e paladar É coca-cola e Brasil Brasil É coca-cola do sabor e paladar 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 É coca-cola do sabor e paladar